Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje estou aqui no meu new cenário, tá? Olha só Pra gravar mais um episódio de The Sims 4 Vida no Ensino Médio, tá? Hoje nós vamos receber o prêmio, gente, sim, tem celebridade na área, tá? E é isso Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá gente? E simbora, vamos lá, comenta aí o que você achou do meu cenário Vamos! Gente, olha, está em cima da hora, tá? São 6h51, ela nem se cuidou Ela está aí atrás do crush dela e ele não está nem aí Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar ela, eu vou levar logo, tá? Eu não sei se tem que passar das 7h ou se é mais ou menos das 7h em ponto Mas eu vou ter que levar ela logo, tá? Não dá tempo ela chegar aqui Ai, deixa esse cara pra lá, que saco Não dá, gente, vou ter que levar ela daqui mesmo, viu? Aí, ó, pra ir receber o prêmio dela Meu Deus, pior que ela está com fome Gente, então, vocês falaram que pra receber o prêmio A gente precisa ir pra um daqueles locais lá de celebridade pra receber esse bendito Mas, gente, tem um local que só entra se tiver certos níveis de fama Eu estou com medo de ir pra um desses locais e eu não conseguir entrar Estou com medo, sim Então, eu não sei ainda como que vai ser, tá? Ai, eu acho que tem um local que não precisa ter fama Deixa eu ajeitar o microfone, gente, não ajeitei, olha Ai, meu Deus, o microfone está muito pra trás Será que está bom? Deve estar Então, eu acho que tem um desses locais que não precisa ter fama Vamos lá Vamos! Pera aí, deixa eu colocar aquela aqui Viajar, será que dá assim, gente? Viajar sozinha Ai, e ela tem que encerrar a reunião Ó, deixa a reunião dele rolando, né? Ou eu levo ele, gente, vocês acham que eu levo? Não, vou levar, não Vou levar, não Ai, gente, mas isso é o momento dela, né? É bom ele ir Ai, gente, esse passarinho já está umas três horas, ó Aí Fez mais não, pô Agora fez, né? Então, ele já está mais ou menos umas três horas ali gritando Eu vou levar ele, gente Vou levar Tá? Deixa eu ver como é que é Aqui viajar Ela que tem que viajar, né, gente? Aqui Viajar com Jason Para um local onde ela vai receber um prêmio Ai, gente, não vai dar, ó Vai demorar muito, ó Pera, tive uma ideia Nossa, porque eu fiquei fazendo a thumb Acabou ainda com o tempo Mas aí eu fiquei fazendo a thumb Fiquei fazendo, fiquei fazendo Aí, ai, não está bom Vou voltar, vou fazer isso Aí acabou passando do tempo Acho que eu vou fazer assim, ó Vou vir aqui em Delsal Valley Tá? Ó, gente Tem esse lugar aqui, ó Que recebe Né? Que recebe prêmio E tem esse lugar aqui Que é o Orquídeas Adarra com o Pau Então Esse aqui é só pra celebridades Quer dizer Celebridade dependendo da estrela Esse aqui não Tá? Esse aqui pode entrar Mas eu vou pra esse aqui Tá bom? Ah, eu vou fazer assim, ó Com eles Não é melhor, né? Mais rápido Aí a gente já vai diretamente Porque se a gente for Pegar eles lá Eles vão pra frente do lote Depois que eles vão viajar Então Tem toda essa demora, né? Vamos ver, gente Se aqui a gente vai conseguir entrar Ai, meu Deus Primeiro coloca teu traje de luxo Tá? Coloca o teu traje de luxo Cadê? Troca de roupa Aqui Ó, vamos ver se ela consegue entrar, gente Ai, requer três estrelas pra acessar E agora, gente? Uma estrela Quero zero estrelas Preciso de zero estrelas pra entrar, não? Eu não vou conseguir Ela tem uma estrela Vou botar pra uma, gente Ó, ela tem uma estrela de fama Então, uma estrela Mas antes Eu vou trocar a roupa dele Também Tá, gente? Ele vai com outra roupinha Nossa, faz tempo que a gente não vai pra escola, né, gente? É vida no ensino médio A gente não vai nem no ensino médio Né? Já faz um tempão que a gente não vai pra escola Mas amanhã já tem aula A gente já pode ir pro primeiro dia de aula, tá? Vambora, minha filha Isso Calma Fome não Vamos vir pra cá Vamos ver aqui a premiação, tá? Deixa eu ver o que que tem aqui Ai, é só sentar, é, gente? Tá Eu acho que é só sentar Vamos se sentar Ai, meu Deus Será que vai vir celebridades pra cá? Você não é celebridade Então Ela só vai falar com outras celebridades, tá, gente? Porque ela estourou na internet com o quadro dela Tá Tá bom O que que tu tá fazendo aí? Nada, né? Vamos esperar, gente Vamos esperar a hora aí do prêmio Tá? Ela devia cantar Vocês sabem que ela canta super bem Né? Ai, ó Pela incrível conquista Na moda de usar calças muito justas Diz que Aaaaaah Azevinho Alves Foi Foi peixada, gente Foi peixada Foi peixada Por que que foi peixada, gente? Porque ela já é uma subcelebridade Tá? Ela já é uma subcelebridade Inclusive Ela, ó Azevinho Alves É uma celebridade conhecida Pediram pra Celebridade do momento O Britney Viu até aqui E não deram prêmio pra ela Tá? E agora, gente? O que que eu vou falar pra ela? Pra Britney Eu acho que Ela nunca levou um não na vida E agora o que que ela vai falar Pras colegas dela, gente? Pra mãe dela Pro pai dela Pra todo mundo que ela espalhou A gente vai roubar esse prêmio Tá? A gente vai fazer o que for possível Por esse prêmio E a primeira coisa disso tudo É tentar Fazer amizade com a Azevinho Sim, gente Sabe por quê? Porque a gente vai pegar Esse prêmio dela Vai lá Ai, pior Que ela vai tentar Fazer a apresentação Não vai dar certo, né? Que droga Vocês no chão Sai do chão Que coisa Tive uma ideia, gente Ela não vai conseguir fazer, ó Ó Ela vai ficar emocionada Não é pra tu ficar emocionada Ela vai ter que vencer De uma outra forma, gente Olha Olha Megumi ganhou um prêmio estrelato E será pendurado no pescoço da ganhadora Para exibir toda a sua forma Tá, e por que 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 ela não ganhou um prêmio também? Megumi Quem é Megumi, gente? Eu não conheço Você tem quantos seguidores, hein? Tu quer saber quantos seguidores a Britney tem? Vou já te mostrar Ó Ela tem 665 seguidores Tu sabe quantos seguidores o Jason tem? Mais de 400 mil Tá Tá dando prêmio ainda, gente? Será? Eu já surtei Peraí Deixa eu ver se ainda vai dar prêmio, gente Tô esperando Tá, esse é o prêmio da Megumi Ela já vai receber Tá Ai, gente Eu fui colocar pra uma estrela só Ai, a Megumi vai tocar Não Eles me amam Eles me amam de verdade Esclamou o original do Falcão Ganhar o prêmio estrelato Ai, que saco Olha E o meu, gente Poxa Pra que me convidar pra cá? Então Eu sei que eu tô vendo várias estrelas Mas se não for pra me dar prêmio Eu não devia me convidar Ai, que chatice Tá horrível esse evento, gente Tá chato já Tem mais algum prêmio pra dar? Porque ela vai cantar Ela vai conquistar os outros Através da voz dela Vai, Megumi Recebe logo Nem é tão bonito esse prêmio Ninguém faz questão de um prêmio desse Ninguém Nem ela Tá, tá Já falou Vai Agora sai Anda Ele devia O Jason devia ter Tá participando também Do prêmio Da premiação Pera aí, gente Eu acho que tem mais prêmios pra dar Pera aí Vai Das artes agora Já foi coisa de estrelato E tudo mais Agora das artes É pra Britney Vai Ai, gente Nada Deixa a Britney no banheiro Tá todo mundo indo embora já Pensa pelo lado positivo, Britney Tu tá sentado num vaso de ouro Tá Alguns sim se esforçaram 50% Mas Cláudia deu 110 todos os dias Conquistando o merecimento do prêmio estrelato Sempre o mesmo Cláudia Menezes Sempre o mesmo, gente Tudo cotado Tá Tudo cotado aqui Todo mundo já sabe o que vai acontecer Essas premiações Uau O Diego ganhou um prêmio estrelato Provavelmente a pessoa menos importante da noite Por essa ninguém esperava Menos importante mesmo Porque a mais importante não ganhou Né Tá chato já esse aqui, gente Não tô gostando mais Tá Não quero mais ficar aqui Ela tá mexendo o celular, gente Tão 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 entediada que tá esse negócio aqui Bora Sai Tá Vai mais alguém ganhar Ou já acabou o evento Acabou o evento Tá, gente A Britney vai vir cantar Tá A Britney vai cantar E ela vai conquistar o público assim Vai lá, Britney Ai, não quero ver esse homem, não Não Ela vai te ofuscar agora, ó Vai, Britney Vai Isso Tira foto antes Sim, gente Muito importante, tá Pra ela dizer que vai cantar Pra celebridades Canto incrível Britney parece estar se divertindo Sim Ela gosta de canto Tá, Britney É melhor você ir pra casa, tá Porque amanhã tem aula Sabe Então É melhor você ir pra casa Tá certo Todos os famosos foram embora Só ficaram anônimos Então Só ficaram os anônimos aqui, tá, gente Então vamos pra casa Tá Vai comer alguma coisa antes Tu não fez dever de casa, não Pelo amor de Deus Ah, fez Ela ia fazer trabalhos extras E tu fez Ai Ele como sempre, né, gente Ele como sempre, né Jogando o livro fora E etc Vai lá Como é alguma coisa E ele também tá com fome, gente Será? Não Ele só tá com sono Manda logo ele pra casa Vou botar ele pra se cuidar Nossa Imagina se ela conhecesse também Uma pessoa famosa assim Que Quisesse realmente Conversar com ela Né Seria magnifique Ah, e vai pra casa também Perdi o tempo, gente Esperei tanto Só pra perder tempo aqui Né Tá, tudo bem Tudo bem Nem queria esse prêmio mesmo Não, gente Mas sério De verdade Aqui Olho a olho Cara a cara Eu tava Muito Acreditando que ela ia ganhar Tava muito acreditando, gente Porque ela teve várias obras-primas, sabe Ela pintou várias Olha só, gente Inclusive, falando nisso Eu vou pegar Eu vou até emoldurar Que eu vou colocar aqui Pera aí Vou colocar algumas pinturinhas aqui Vou colocar uma aqui Vou colocar outra Ai Não tá dando por quê? Não vai, não tá dando Tá Vou emoldurar essa aqui também Ó Pera aí Pera aí Por que que não tá dando? Tem que dar Ah, agora deu Pera Assim, ó Aí, gente Só que eu vou mudar a moldura, né Eu vou encher a casa de pintura, gente Aqui é uma típica casa Ah, não dá Típica casa de artistas, né Gente Aí, ó Tem umas aqui ainda por fazer Mas amanhã Depois da aula A gente faz uma reunião, né E as meninas terminam, tá Tá bom Não, não testei esse aqui, gente Você precisa pelo menos três sins Pra jogar Sério? Preciso de três Nossa Não sabia não, gente Ah E o E Por que que tem dois Ah, eu acho que ping pong normal é dois, né E o outro lá que eu tava tentando era três Ah, tá Pronto Já sabemos que tá funcionando, tá, gente Então, tá bem de boa Deixa eu ver aqui Tarefas de trabalho, tá tudo ok Lição de casa, tá tudo ok Gente Tá tudo Ok, real, tá Eles tão super bem e preparados aí Pra mais um dia de aula, tá Ah, eu sabia, gente Quando a gente tivesse uma casinha Eles iam ficar bem direto Eles tão bem Quer dizer O Jason tá um pouquinho, né Ó Tá com um pouco de fome e tudo mais Mas aí é só ele vir aqui, ó Ele vai servir um jantar Não, não dá tempo não, gente Vai comer aqui uma refeição rápida Tá Hum Deixa eu ver Bomba de energia Recomendado para sins vegetarianos sem lactose Vai a bomba mesmo Tá lá E depois ele vai dormir, gente E tu vai dormir, tá Pronto Eu vou colocar as luzes automáticas, tá, gente Todas as luzes Mas aí em algumas partes Como vocês sabem, né Eu vou deixar ligada Ligar Ah, já tá ligada Pronto Ó, essa aqui vai ficar ligada Aí eu vou colocar uma outra aqui Pra ligar Não sei qual Ah, eu acho que essas daqui de cima Eu vou deixar ligada, ó Tá Aí, ó Porque vai apagar essas aqui Nem apagou É, apagou Mas não fez muita diferença, sabe Aí E aqui eu vou mudar essa Não, é Uma coisa meio assim Olha, gente Olha a vibes Tá Uma coisa meio vibes Tá, eles vão ter que acordar um pouquinho cedo E o trabalho deles, gente Por favor Ir trabalhar ou trabalhar em casa, gente O que vocês acham Que esse aqui faltar por doença Não Trabalhar em casa Pronto Aí, gente Melhor Não sei porque que tem essa De ir trabalhar uma hora dessas Cinco da manhã, gente Socorro Eu falo assim no The Sims, tá, gente Porque eu acordava lindo Cinco da manhã pra trabalhar Mas, tipo, no The Sims É muito, sabe Muito cedo E a gente não consegue fazer as coisas direito aqui Né Tomar café da manhã Mingau de aveia Vai tomar um mingau Ih, ele quer café da manhã também, gente Pera aí Não é melhor ela servir um café Né Mas será que dá tempo? Sete e um Salada de frutas Que é rapidinho Espera aí Espera aí Enquanto isso Tu vai Fazer a barba Ah, não precisa fazer a barba, não? Ah, precisa fazer a barba E aplicar o produto de limpeza facial Tá? Pra tu ir pra escola E depois é ela que vai fazer isso Tá? Depois é ela que vai aplicar o produto de limpeza facial Pronto Nível 2 de culinária, gente Assim eles vão se desenvolvendo aí Porque o futuro deles À frente, né Eles vão poder morar só Quer dizer, já estão morando só Mas tipo, só, só mesmo Só Aí eles vão poder fazer também as coisinhas E tudo mais Dentro de casa Né Não vai dar tempo de se comerem, não Não vai mesmo Ó Acabou, gente Praticamente Nem aplicar o produto de limpeza facial Ela aplicou Tá Tá, vou colocar no inventário dela Eles vão comer na escola, gente A panelona, gente A panelona e salada de fruta Vão comer na escola Não vai dar tempo, menina Não vai Deixa eu Pronto Colocar logo no teu inventário Não vai dar tempo Não adianta Pronto, gente Ó, vamos lá Não vai dar tempo Ainda bem que deu tempo eu pegar e colocar no inventário, né Pra gente levar Porque aí eu coloco lá na mesa e eles comem E os coleguinhas também, se quiser comer, né Enfim, pode comer Tá? Gente, eu tava testando em off Colocar ela e as amigas numa mesa Mas não dá, gente Ela se levanta Sabe? Nossa, é terrível Por isso que na hora da Na hora ali de comer Elas não ficam juntas E nem ele com os amigos ficam juntos Mas eu acho que a gente tendo um relacionamento assim legal Eita, tá frio! Gente, tá muito frio Tá neve Pra eles irem assim com esse uniforme Ah, mas tem nada não, né Eles vão pra dentro Dentro tá quentinho e tudo mais Então, beleza Tá Estudar pra provas Eu acho que a gente vai tentar logo Fazer esses requisitos, né Ela vem comendo, gente Porque ela não é besta, tá? Ela vem comendo Estudar pra prova E ela é o que, gente? Estudar pra prova também Né? Tamo já pensando aí nas provas Depois eu coloco ele pra... Depois eu coloco ele pra comer Ele pra comer Nossa, precisa chegar tão pertinho assim Pra estudar, né? Cadê? Deixa eu ver ele Quando terminar Coloco ele pra fazer outra coisa E depois ele vai comer, gente Que eu acho que ele tá indo mais rápido Que a Britney Tá? Aí, ó A Britney nem estudou Minha filha, estudar Isso Estudar pra prova Isso Tá, agora é ele Exercitar-se na máquina de exercícios Deixa eu tirar quem tiver aqui Né? Ele tá vindo E você, hein? Tá estudando Não tá estudando Ai, gente Nossa, pra que andar desse tanto, minha filha? Senta ali Estuda Que saco Poxa vida O desenvolvimento de vocês Na escola Fica mal Por causa disso Tá? Olha Nem quer estudar, gente A menina Ah Terminou I'm so sorry Terminou, gente Pronto Expulsou Como ela é a abelha rainha, né, gente? Ela expulsa Faz só assim com a cabeça E a menina Pega e sai Ai, que horror, né, gente? Que horror Ai, eu tenho ódio nos filmes Quando chega aquelas Faz só assim com a cabeça A menina sai do meio Eu tenho ódio Mas a Britney é assim, tá, gente? Porque eu tô saindo da minha zona de conforto Tá? Tá, gente Agora deixa eu colocar aqui a comida Né? O Jason comer Pegar uma porção Pronto Vai lá, Jason Comer Tá? Tempo livre 47 minutos Ih, Britney Vai ter que correr Vai Ainda bem que ela comeu, gente Compensou, né? O tempo que ela ia tirar pra comer Aí já tá em cima Que bom que deu tempo, né? Vai lá Comer Meu filho, senta bem aqui Poxa Ai, gente É uma coisa assim, viu? Que só Jesus na causa Pronto Ela conseguiu Agora ele vai se atrasar Tá? E tu ganha Olha Descobri quem é Leilani Mispeta Misipeca, tá, gente? Ela que tá fazendo isso aqui Vou dedurar, tá? Vou dedurar Imagina, hein? Vai lá, gente Todo mundo Plim Todo mundo Pra as salas Vamos lá Assistir a aula Hein? Vamos assistir essa aula aqui Minha filha Assista a aula Eu não tô nem aí Se você vai sentar aqui Ou no chão Apenas assista a aula Jason chegou Senta aí no fundão mesmo, tá? Que tu tá com sono Pronto, gente Tô esperando a teacher Ou o teacher, né? Ah, é o teacher agora A professora morreu aquela, né? Enfim Eita A diretora tá aqui dentro Ai, meu Deus Cuidado, viu, bichinha Do Not So Berry Cuidado, viu Que a diretora tá atacando Ela tá só escolhendo o aluno Assim, ó Você vai pra detenção Depois escolhe outro Você vai Aí, ó Viu? Eu não disse Aí você vai pra detenção E ela tá assim, né, gente? Fazer o quê? Tá? Agora sai, diretora Sai, por favor Não tem Não tem mais porquê Sai Ainda bem que a Brittany E o Jason Tão quietinha ali sentado Aí vocês E sem o fardamento Oficial Sem o fardamento, gente Vai pra detenção Imagina ser aluna nova, né, gente? Que não tem ainda O uniforme, né? Aí ela ficou tão Decepcionada Ai, só porque é famosa, gente Novata Ih, ela também é novata, gente A Brittany Vai, deixa eu acelerar Foi, gente Foi Ai, tempo livre Vamos lá O que é esse aqui? Ah, ela ia estudar Tem alguma coisa pra fazer? Jason tem alguma coisa pra fazer? Viu, gente? A importância de comer Bem Em casa Ser amigável Vamos ser amigável aqui A importância de comer bem em casa É essa, né? Brittany Vai lá conversar com o carinha Vai Ah, não, né? Ele não Ai, gente Eu sempre tô confundindo Cadê ele? Não veio pra aula, não? Tá aqui Tá de costas, vai Ai, gente Tá difícil Eles dois Também ela só tá pensando Em explorar as amigas, né? Ih, gente Ela tá tentando acalmar o Jason Vou te adicionar no coelho Ai, me aceita Então, você tá gostando da escola? Sendo que eles já estudavam aqui, né, gente? Mas como a escola mudou, né? A escola mudou aí um bocado Ai, meu Deus Brittany Senta aqui com ele Senta Senta aqui com ele Brittany Desculpar-se Desculpar-se de quê? Ele tem que te aturar Olha, ela se entrou longe, gente Ah, eles estão conversando de longe Estão se encarando E ela Oi Eu sou nova aqui Você tem namorada? Sai daqui agora Sai daqui Olha, eu tô começando a ficar com essa garota, gente Tá só atrapalhando o clima direto Essa empata clima Poxa vida Olha Ele foi embora, gente Ai, que menina chata Você também O que você tá fazendo? Ai, gente Chatice pura Eu devia também, ó Bloquear os quartos, né, gente? O pessoal tá vindo pros quartos Então eu devia bloquear Dá pra eu vender isso aqui? Não Não dá Ai, que saco Não dá também, gente Pra ter reunião no colégio Tá O que vocês estão fazendo aqui, hein? O que vocês duas vieram fazer aqui, hein? Dentro desse banheiro aqui Especificamente Juntas? Não Não foi juntas Tá Mas eu pensei que ia ser Tá O Jason anda triste Pra cima e pra baixo Ai, deixa eu ver O que ele tem que fazer do trabalho, gente Fazer promoção combinada Tá Qualquer pessoa ele pode fazer, né? Fazer promoção Pronto Ai, que saco Na hora que eu cliquei, gente Olha Vai começar a aula de novo Na hora que eu cliquei Pra ele fazer a Fazer a promoção Ele entrou dentro De outra pessoa E ficou parado Vambora, meu filho Vambora Isso Não tem nada, não Vai Tem aula Vambora Vá pra aula, Jason Jason Não Bicicleta não Vá andando mesmo Vá Meu Deus Eita A diretora vai pegar ele Meu Deus Ah, nenhum professor chegou Tem que a gente chegar na aula Ah Que bom Nenhum professor chegou Então tá de boa Né Então aqui da mesma forma Tá vindo o professor ali, gente Com um cafezinho Aí entra aquele cheiro De café na sala Não tem Assim era na minha época Tá Não sei agora Tá, gente Eu vou encerrar aqui O episódio Eita, extravagante Completo sem vontade De todos os sins Que show Eu já vou encerrar A aula já vai acabar também No próximo episódio A gente vai Continuar com a nossa vida Né, gente Que ainda falta um pouquinho Pra eles se formarem Tá Mas ainda tem essa promoção De trabalho Talvez no próximo episódio Eu continue daqui Tá bom E é isso Muito obrigado Por terem visto tudo Deixa o like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau